Desce ali, desce ali, esquerda, direita e esquerda. O metrô tá com a tua pé? Você tá de carro? Tá de carro? Não, tô a pé. De a pé é reto aqui. Se for de carro, desce ali, é esquerda. É, ele falou isso aqui, tá bom? Desce. É uma brincadeira. É uma pegadinha, meu irmão. Babá! Ah, o metrô tá com a pé? É descendo reto essa rua lá na final. Babá! Babá! Descendo reto. Não, é... Ah, acentência, perdão. Tudo bem? Muito obrigado. O dia, eu preciso de chegar no metrô. Tatuá pé, quer ver? Isso. Segue em frente. É só ir pra frente? É, vai direto. Caraca, eu tô indo pra lá. É, vai reto. É pra descendo. Valeu. Babá! É... 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 É um teste de bondade que você passou. Descendo. Não entendo, moça. Metrô? Tem que descer. Bom dia, metrô tá com a tua pé. Tem que descer, ela falou. Pra cá ou pra lá? É, tem que descer. Vai pra lá e desce. Ah, meu... É uma brincadeira, meu irmão. É uma brincadeira que a gente tá gravando aqui pra ver se as pessoas ajudam e você ajudou. Parabéns. Obrigada. É uma pegadinha que o cara gravou na gente aqui, ó. Eu também tô junto. Ah, tá bom. Ih, desculpa. Metrô tá com a tua pé aqui. Metrô tá com a tua pé e só ir reto. Pra lá. Direto, viu? O quê? Vem aqui, moça. É uma pegadinha. Percebi. Ali a câmera. Dá um tchauzinho ali, ó. Não tô com a minha. Não pegadinha, não. Ai, credo. Não pegadinha, não pegadinha, não pegadinha, não pegadinha, não pegadinha, não pegadinha com você, meu irmão. Tem um cara gravando a gente ali, ó. Desce, desce aí. Aba. Não, pra cá. Aba, lá. Aba, lá. Desce essa direta aqui, ó. Desculpa, o metrô tá com a tua pé. Segue em frente, lá na frente, lá. Lá na frente, o metrô. É. Moça, eu tô atrasada pelo meu moço. Vem aqui. Dá um tchauzinho ali, ó. Sabe o que que é isso? É um teste de bondade, você passou. Só ir aqui direto. Aqui direto você vai chegar lá. Meu próprio apatão. Direto você vai chegar lá. Isso, só ir reto, irmão. Se você for reto, chega lá, não é isso? Não, não é isso? As ideias. É uma pegadinha, meu irmão. É, não é isso? Tem um cara gravando. Eu conheci na hora que eu vi ele. Você conheceu na hora que eu vi ele? Que tal, gente? Vai reto. Andar reto. Vou perguntar aqui. Vai lá. Vai lá. Metrô tá com a tua pé reto. Vai reto, reto. Vocês me enganaram. Deixa eu te falar ali, ó. Dá um tchauzinho ali. É o teste de bondade que você passou. Que você me ensinou. Deixa o que é isso. Metrô tá com a tua pé. Pra cá. Aham. É. Tá bom. Bom dia, metrô tá com a tua pé. Sim. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Sim, reto. Vai reto. Isso. Sim. Pra lá. Isso. Aham. Tá bom. Tem que ir pra lá. É, babu. Não. Que vá. Não. Aba. É, babu. É, babu. Pra cá, ó. Tá pra lá. É, pra onde você vai mesmo? Metrô tá com a tua pé lá, ó. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Segue em frente lá, ó. Oxi. Calhaço, né? Tem uma tchauzinha ali, ó. Pegadinha, ó. Ei, não. Ai, fudeu de vez. 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 Pô, é tomei no cu. O cara é mudo também, cara. Aba. Ai, fudeu de vez. Ah. Vambam. Ah. Eu vou perguntar aqui é mais fácil, tá bom? Aba lá. Bom dia, boa tarde. Perdão, desculpa atrapalhar. Metrô tá tua pé aqui. Segue em frente, descendo lá, reto lá. Tá bom, muito obrigado. Viu, irmão? Deus abençoe. Aba. Reto, meu. Descendo reto. Eu sou da vida. Obrigado. Isso é um teste de bondade. Olha a câmera aqui. Você foi muito legal. Ai, imagina. Você nem reparou que eu voltei a falar? Você nem percebeu? Você quer ir lá? Hã? Você quer ir? Você quer ficar? O metrô tá tua pé. Você quer ir lá? É, pro metrô tá tua pé. Você quer ir lá? Hã? Fala embaixo, embaixo. Pegadinha. Caralho. Ele tá sendo filmado. Caralho, caralho. Que louco. Falei, ó. Ibi. Ibi, aqui. Aba, 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 aba. Isso, isso, isso. Desculpa. Metrô, metrô. Metrô tá tua pé. Metrô tá tua pé pra lá, ó. Ah, nossa. É. Pra lá. É, pra lá, filho. Pra lá, vai. Aba. Isso. Bora, bora. Dá um tchauzinho ali, ó. É um teste de bondade. Você acabou de passar. Dá um tchauzinho ali, a câmera ali. Vai. Seisheit, desculpa. E aí Vamos lá E aí E aí É E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí